Silva, evolução lá com o Keké, estica a perna o Lucas, jogou para trás, Seubach bateu, gol do Atlântico! Seubach marca o primeiro gol da decisão, uma jogada bem trabalhada, teve muita paciência o Atlântico para poder achar uma brecha para o chute, Seubach bateu lá no cantinho, o Henrique foi na bola, mas não conseguiu fazer a defesa mais uma vez, é o primeiro gol do jogo, olha só onde a bola passou, passou pelo braço do Henrique, passou debaixo do braço esquerdo do goleiro do Carlos Barbosa, aí na imagem. Hoje tem o sorquê da Libertadores, aí vem mais uma vez o Carlos Barbosa para o chute, gol! Mithue marca para o Carlos Barbosa, empata o jogo Mithue, numa jogada individual na frente do G, olha como ele puxa e acha o cantinho do goleiro careca, olha aí na microcâmera do Sport TV, a bola entrando no canto direito, Mithue empata o jogo para o Carlos Barbosa. E aí vem mais uma vez o Carlos Barbosa, boa jogada do Felipe Valério Seubach na frente, ele está difícil para passar. Observou bem a boa plantação do Júlio Zanotto com o espaço, o chute é ótimo! Gol! Marlon marca para o Carlos Barbosa, de novo numa troca de passes rápida, no jogo envolvente do Carlos Barbosa, olha como o Júlio Zanotto aparece na ala, ele inverte rápido e o chute do Marlon de primeira pegou o goleiro careca desprevenido, a bola passou entre as pernas do goleiro do Atlântico, vira o jogo o Carlos Barbosa e de novo os alas do Carlos Barbosa fazendo a diferença. Faz o jogo, rapaz, o Silva estava lá na frente, né? E agora o Douglas arrisca da sua própria área, golaço! Gol! Donblinhas aumenta a vantagem, Carlos Barbosa marca 3 a 1, num gol de uma visão de jogo, privilegiada mais uma vez, o careca vinha chegando, se esforçou o goleiro do Atlântico mais uma vez, mas só deu para ver a bola bater na rede, Carlos Barbosa se aproxima ainda mais do 12º título, olha o desespero do careca, vendo a bola entrar, hein? O jogo apareceu no 3º jogo, o Alain, esse movimento, o Ian, opção de passe aqui com o Gé, acabou adiantando muito, perdeu, está sem goleiro, vem o chute, gol! Marlon, é o quarto do Carlos Barbosa! 4º Carlos Barbosa para o Atlântico! O Atlântico foi com tudo, com o goleiro linha, e aí ficou os postos e dessa vez foi o Marlon quem disparou o chute! Novamente, olha só a trajetória da bola, olha como a rede vai balançar, sem a presença do goleiro, Carlos Barbosa, coneia na final da Liga Gaúcha, 4º Carlos Barbosa, 1 para o Atlântico, e o título vai se aproximando, vai se aproximando de Carlos Barbosa! Vai chegando a 12, vai se isolando ainda mais nessa disputa, agora o Pesky travou, bateu, gol! Pesky, é o 5º gol de Carlos Barbosa! Os jogadores comemoram todo o elenco, vai comemorar com o Pesky! Ele travou o Alain na saída de bola, e com o gol aberto bateu, é o 5º gol de Carlos Barbosa! Campeão da Liga Gaúcha 2018! Por outro ângulo, 5º gol! Valeu a luta do Pesky, acreditou até o final, quis marcar o dele, olha só como ele estica a perna, ganha a jogada do Alain, e aí olha para o gol, bate para o gol vazio! Gol!